Oi, gente, eu sou o Rafa e esse é o meu canal de resenha do DNA dos livros. No vídeo de hoje, não tem resenha, tem o primeiro book haul do canal. Eu fiz aniversário agora em fevereiro, ganhei muitos presentes, me dei alguns presentes também, troquei livro no Scoob e vim mostrar pra vocês os livros que eu adquiri em fevereiro. Vou começar com os que eu já li, porque eu não aguentei, tive que ler logo o que eu ganhei. Vou começar por Nunca Saia Sozinho, do Charlie Downey, que eu ganhei da Karina. Karina, muito obrigado, já lá no vídeo de Nunca Saia Sozinho, te agradeci todo o carinho. Muito, muito obrigado mesmo, tem resenha dele no canal, vou tentar deixar o card aqui pra vocês. De uma pessoa muito querida, muito especial, eu ganhei por trás dos seus olhos, foi da Marcia Seabra. Marcia, muito especial mesmo, Marcia foi a primeira pessoa que chegou e falou pra mim, Rafael, você tá perdendo tempo de não estar no YouTube ainda fazendo resenha. Ela acompanha minhas resenhas lá no Instagram e me incentivou muito a estar aqui hoje nesse canal. Marcia, um beijo pra você e muito obrigado pelo presente. De outra grande pessoa querida, muito especial também, a Érica, eu ganhei o Mistério de Sete Relógios da Agatha Christie. Érica, muito obrigado, tô gravando o vídeo no dia do seu aniversário, então feliz aniversário pra você, tudo de bom nesse novo ano de vida, muito obrigado pelo presente, adorei, adorei, adorei. E outra pessoa muito querida também, todas são, mas que me incentiva muito a ler os livros que eu leio, ela me influencia demais nos livros que eu leio, a Suzana, vou falar muito da Suzana no vídeo ainda, eu ganhei o Métio Próximo, que ela já leu e me indicou, me deixou com vontade de ler muito, e também esse livro que eu sempre confundo o nome, Alva Lebre e Lobo Avermelhado, que lá no Clube dos Trailers quem leu gostou bastante, e ela me deu de presente. Suzana, mais uma vez, muito obrigado por tudo, não só pelos presentes, mas por me influenciar bastante nas leituras que eu faço. De outra querida, lá do Clube também, a Mamanda, a Mamanda me deu uma mulher em escuro, o Rafael Montes, e me deu Morte no Verão. Mamanda, muito obrigado, a Mamanda é uma anja, a gente fala que ela é uma anja lá no Clube, ela sempre gosta de dar presente, assim, Mamanda, obrigado, obrigado. Sigam o Instagram da Mamanda, a Mamanda é muito criativa na hora de postar as fotos dos livros que ela lê, eu acho ela a mais criativa que eu já vi ali, postando as fotos dos livros que lê. Vou deixar o Instagram dela aqui, pra vocês conferirem. E também tive uma grande surpresa, que no dia do meu aniversário, eu fui sorteado, no sorteio, que toda sexta-feira tem sorteio lá no Clube dos Trailers, meu aniversário, que era uma sexta-feira, e eu fui sorteado, bem no dia do meu aniversário. Quem patrocinou o sorteio foi a Raquel, e a Raquel me deu, na minha wishlist, meu primeiro assassinato. Raquel, muito obrigado, adorei a escolha, eu já tava querendo muito ler essa autora, ela é muito bem falada aí, pra quem lê thriller, gostei demais, muito obrigado. Do Scooby, eu troquei quatro livros esse mês, eu já troquei quase 30, mais de 30 livros ali, eu peguei No Coração da Floresta, mais uma indicação da Suzana, que foi O Pântano das Borboletas, do meu mais novo escritor favorito, talvez, se eu for falar isso, eu peguei Irene, do Pierre Lemaître, que escreveu Bodas de Sangue, e chegou ontem, Sangue no Verão, eu preciso ler porque eu não decorei o nome dele, Mons Kaletoft, é norte que lê século, também esses quatro livros, eu peguei pelo Scooby. E os que eu comprei, me dei de presente, né? Eu tenho Indicação da Suzana, Prisioneiro da Sorte, que é baseado no Conde Monte Cristo, se vocês perceberem, tá no plástico, porque eu não tiro o livro do plástico enquanto eu não leio, eu não sou daqueles que recebem livro, tirando o plástico, começam a cheirar, começam a ver, não, eu só tiro do plástico quando eu vou ler, então por isso que tá dando reflexo também, porque tá no plástico ainda. Comprei também, Vejo Vocês em Breve, da Mary Rings Clark, minha nova autora favorita, ou uma das, tem resenha de um livro dela aqui, Antes Que Eu Diga Adeus, ela me conquistou nesse livro, quero muito ler os outros livros dela, e comprei esse, Vejo Você em Breve. Um que eu tava doido pra comprar, e entrou em promoção na Amazon, Assassinatos Demais, 12 assassinatos acontecem ao mesmo tempo, e um detetive tem que descobrir se todos eles são interligados ou não. Gostei bastante da sinopse desse livro, vamos ver se é bom. Vou dar uma segunda chance pra Karen McManamuss, comprei Um de Nós é o Próximo, eu li, Um de Nós está mentindo, Achei bom, não achei perfeito, ótimo, nem nada, acho que ela usou muito clichê ali, no High School americano, pra montar livro, só que ela tem um crédito muito grande comigo, ela me fez gostar de romance, num thriller, eu torci muito pro casal de Um de Nós está mentindo, então por isso resolvi dar uma chance agora. Outro lançamento que eu comprei e está chegando agora é A Garota Anônima, eu gostei muito do primeiro livro das escritoras, uma mulher entre nós, então fiquei muito ansioso pra comprar, pra adquirir, espero que elas não caiam numa audição das irmãs Constantin, que escreveram um primeiro livro ótimo, um segundo livro ruim, espero que não aconteça com elas também. Da Ruth Ware, o lançamento dela, A Morte da Senhora Westway, gosto dos livros da Ruth, já li dois, Mulher na Cabine 10 e Um Gosto Muito Escuro, e quis comprar porque eu gostei muito dessas resenhas que eu li a respeito do livro, ele é comparado a livros da Agatha Christie, e dizem que realmente vale a comparação, que é um livro muito bom nesse sentido. Outro que eu comprei no lançamento, que eu achei interessante, é O Oito Detetives, ele tá vindo muito hypado lá dos Estados Unidos, resolvi dar uma chance pra ele também. Comprei O Mistério de Rose Gold, O Segredo de Rose Gold, é muito nome parecido, O Segredo de Rose Gold, eu vou ler em leitura coletiva com algumas pessoas ali lá do clube também, tô doido pra saber porque também só ouvi coisa boa em relação a ele, então ele resolve dar uma chance. e o último, O Quinto Evangelho, que vai tratar ali de morte no Vaticano, vai tratar da Igreja Católica, eu só gosto muito do tema, principalmente quando é em trailer, sou fã do Dan Brown, né, então, resolvi dar uma chance e comprei, ele tava na promoção também, tá gente, por isso que eu comprei, O Quinto Evangelho, pra ver qual é desse livro, gostei muito da resenha, por isso que eu comprei. Então, esses foram os livros que eu adquiri, ganhei, troquei, aí no mês de fevereiro, me conta se você ficou interessado em algum deles, se você já leu algum deles, qual deles você quer ver a resenha aqui no canal, pra eu saber, pra eu fazer a resenha pra vocês, tá certo? Muito obrigado por assistirem, deixe seu comentário, seu like, se inscreva, ative o sininho, tudo aquilo que eu sempre peço pra vocês. Muito, muito obrigado, tchau.